O governo do presidente Jair Bolsonaro completou 600 dias neste domingo com foco nas ações de enfrentamento à pandemia. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. Glauco de Queiroz conta os detalhes pra gente. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Olha, as principais ações desses 600 dias de governo foram reunidas em um documento, em um balanço divulgado pela Casa Civil. A pasta destaca medidas de enfrentamento à Covid-19, como o pagamento do auxílio emergencial, que beneficiou direta e indiretamente 126 milhões de pessoas. Outra medida é o plano que destinou R$ 4,7 bilhões para o atendimento de pessoas idosas, povos tradicionais e também pessoas com situação de rua e com deficiência. Na área da saúde, foram repassados quase R$ 18 bilhões adicionais a estados e municípios para ações de combate à Covid-19. De acordo com o Ministério da Economia, o Brasil tem investido mais do que a média dos países considerados avançados e quase o dobro das nações emergentes em ações de combate ao novo coronavírus. O documento ainda traz informações sobre o combate a crimes ambientais, preservação de emprego e avanço do agronegócio. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, está previsto um evento aqui no Palácio do Planalto sobre as ações do governo de combate à Covid-19. Renata? Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.